Quantos testes ainda faltam? 96 Então vamos logo com isso Nós não temos 99 testes Só estávamos brincando com nossa vítima Coisa de gato Você já sofreu demais, irmão E você também provou que me quer muito de volta mesmo Eu quero mesmo E agora você respeita mesmo os gatos? Respira Então adeus, meu jovem E por favor, tire esse saco de ranho canino da minha propriedade Tirem, dois, não, solta isso agora Não assim Respire Uou, que nojo Incrível, mãe Tire, 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 tire Abraço em grupo Que legal Tá bom Família é um quebra-cabeça que nunca tem peças demais Perdeu-se uma, foi-se a paz Eu vou vomitar Eu vou vomitar Eeeh 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 Eeeh